Olhando de longe, a pracinha é até bonitinha, mas chegando perto tá faltando manutenção. O chão onde tinha areia, agora tem terra batida. As mães ficam preocupadas porque, olha só, quem escorrega por aqui, cai direto na terra. Não tem nenhuma areia pra segurar o impacto, né? Não dá pra deixar as crianças sozinhas aqui, né? Não dá não, porque tem hora que eu fico com medo, aí ela fica aqui, aí eu fico do lado aqui. Olha ali a chujeira, uma vez minha filha veio pra cá, pegou um bichinho lá na perna, não sabia, levou, ela me coça. Só que eu falei agora, enquanto não arrumar, eu não trago ela aqui mais. E tem muita criança aqui no setor Barcelos, em Trindade, e aumenta então a preocupação das mães. Aqui nem sempre tem até iluminação, né? Não, tem não. E nós chamamos, foi muita gente pra vir, o povo tem vergonha de vir porque apareceu na televisão, mas olha a situação da praça, tá muito bagunçada, eu tenho meus meninos, não tem nem como trazer aqui. Aí eu queria que vocês arrumassem, ver, dar um jeito pra arrumar pra nós, porque fica difícil. Vamos mostrar aqui, olha pra ver, olha a pontinha aqui, olha o que virou da pontinha. No caso a criança atravessa de lá pra cá, olha como é que fica, não tem condições, né? Ela está quebrada e ninguém vai se arriscar numa situação dessa. Olha os bancos também, olha os bancos como estão, destruídos. Chegamos aí no mês de outubro, mês das crianças, e você queria o que pra essa pracinha? Eu queria que tivesse mais respeito, né, com nós, porque é muito brinquedo, mas tudo destruído. Aí como é que nós vamos brincar?